Lima, mais uma vez, se sagrando aqui, vencedora, logo no primeiro round, né Mabela? Lutando dentro da sua casa, na sua cidade, diante do seu povo. O que é que você quer passar agora, falar nesse momento, para esse povo aqui que ama você, que gritou o nome Mabela Lima? Boa noite, Chile Moeiro do Norte. Como sempre, lutar em casa é difícil, não é fácil, pressão é dobrada. A gente sente aqui o calor do momento, só quero agradecer a todos os limoerenses, cidades vizinhas que compareceram, quero agradecer a toda a minha equipe, a Master Combat, ao meu professor Jean do Vale, e quero aqui fazer um alerta, apostem nesse esporte que tem revelado todos os dias mais e mais grandes atletas, apostem naqueles que vêm fazendo o pequenininho uma coisa enorme. Hoje a gente tem aqui um projeto super legal, com várias crianças, então é importantíssimo demais ter projetos, é importantíssimo demais ter pessoas que apoiem os jovens limoerenses! Valeu, Mabela Lima, AFL Brasil, diretamente do Colégio Dior Cezano, Master Combat, Jean do Vale, Mazinho Maia, Gilão Araújo, os doidinhos da internet!